A ver que produção foda né, né não, é DJ Ney, vai segurando Abre a porta da garagem, tirei o foguetão pra fora Vou dar um banho na danada, e passando na cheirosa Que mais tarde tem bailão, nós vai passar desfilando O tanque até o talo, e essa dona só brilhando Fico admirando ela, ela é a coisa mais linda Não me imagino sem ela, é a razão da minha vida Daqui a pouco eu passo aí, enrolando o cabo dela Na reta a gente que some, e partiu pra Ilha Bela É que eu amo ela, amo muito ela Aquele soldão, aquele guidão que nós acelera É que eu amo ela, amo muito ela Aquele soldão, aquele guidão que nós acelera É que eu amo ela, amo muito ela Aquele soldão, aquele guidão que nós acelera É que eu amo ela, amo muito ela Aquele soldão, aquele guidão que nós acelera É que eu amo ela, amo muito ela Abre a porta da garagem, tirei o foguetão pra fora Vou dar um banho na danada, e passando na cheirosa Que mais tarde tem bailão, nós vai passar desfilando O tanque até o talo, e essa dona só brilhando Fico admirando ela, ela é a coisa mais linda Não me imagino sem ela, é a razão da minha vida Daqui a pouco eu passo aí, enrolando o cabo dela Na reta, a gente que some e partiu pra ilha bela É que eu amo ela, amo muito ela Aquele soldão, aquele guidão que nós acelera É que eu amo ela, amo muito ela Aquele soldão, aquele guidão que nós acelera É que eu amo ela, amo muito ela Aquele soldão, aquele guidão que nós acelera A ver que produção foda, né? Né não É DJ Neve É escuro